Oi gente, eu estou hoje aqui no Fala Deputado, eu que sou a Suelen Costa, jornalista da Rádio AL e comigo o deputado estadual Vonei Weber, que é presidente da Comissão de Trabalho e Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado, vamos bater um papo comigo hoje aqui no Fala Deputado? Com certeza, Suelen, estamos à disposição. Deputado, o senhor fez uma indicação, que é uma ferramenta do Legislativo para com o Executivo, uma espécie de sugestão, enfim, que fala para o Governo do Estado criar uma espécie de atendimento, de assistência a pessoas que foram atingidas pela Covid-19. Por que o senhor decidiu fazer essa indicação e qual a sua intenção? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sim, Suelen, na verdade, estamos vivenciando um momento antes nunca vivenciado, nem pelos nossos avós, nem pelos nossos pais, nem por nós mesmos. Um vírus desconhecido, um vírus invisível, que vem atacando de formas muito diferentes as pessoas, então logo algumas sofrem muito com isso. Algumas são ceifadas, outras de forma sintomática, mas outras sofrem muito. E aí ficam as sequelas. Então, eu mesmo passei por essa situação, ainda tenho comigo o peso desse problema, onde sofro algumas consequências, mas eu entendo que as pessoas que são atingidas com maior frequência, com maior intensidade e, inclusive, com deficiência financeira, essas precisam realmente de uma assistência diferenciada por parte do governo para buscar um acompanhamento e buscar solução para minimizar esses problemas tão graves que estão sobrecaindo sobre as pessoas e deixam elas realmente impossibilitadas, inclusive, de exercer o seu trabalho, suas funções. Então, é de extrema necessidade esse acompanhamento, tanto pelo governo municipal, tanto pelo governo estadual, também pelo governo federal. É nessa hora que o poder público tem que mostrar que é diferente, porque estamos vivenciando algo muito, muito triste, que é esse problema da Covid nesse momento. Deputado, o senhor mesmo nos revelou que o senhor passou por esse processo, o senhor teve que enfrentar a Covid-19 no ano passado e, assim como o senhor, outras pessoas, no que diz respeito à questão da saúde mesmo, como o senhor falou, às vezes ficam dependentes de remédios, de atendimento psicológico, ficam desempregadas, porque às vezes ficaram muito tempo afastadas, né? O senhor acredita que o Estado pode, de alguma forma, fazer uma espécie de atendimento multissetorial com a saúde, com assistência social? Não só pode, como eu entendo que deve, né? É nessa hora de dificuldade, como falei, que o Estado tem que mostrar a sua eficiência, a sua capacidade para proporcionar o bem-estar, no mínimo, minimizar a dor e essa trágica doença que veio aí realmente deixar as pessoas de uma forma muito insegura e debilitadas. Então, essa é a hora da participação do Estado, com certeza. Deputado, ainda falando do seu trabalho aqui dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o senhor que é presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aqui do Parlamento Estadual, existe também aí uma proposta sua de criar uma comissão para tratar da desestatização dos portos em Santa Catarina. Para quem está em casa, o que essa comissão que já está em andamento, já está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, digamos assim, né? O que ela vai poder fazer? De que forma ela vai poder atuar para acompanhar todo esse processo relacionado aos portos de Santa Catarina, que são ferramentas importantes na economia do Estado e também do país, né, deputado? Então, os portos, como você diz, né, são ferramentas importantes que surgiram há décadas, né? E com isso, com essas ferramentas, nasceu e surgiu comunidades, surgiu cidades na sua volta. Então, veja só, no momento de buscar uma privatização, desestatizar os portos, isso nos gera uma grande preocupação, não só a nós, como a sociedade local, os colaboradores que prestam seus serviços aos portos, né? Porque tão logo da forma como for feita essa desestatização, pode prejudicar toda uma sociedade que vive na sua volta. Então, nós não podemos criar duas áreas distintas, né? Uma não dependendo da outra. Na verdade, nós temos que entender que uma depende da outra. E se vier alguém fazer o trabalho no porto, que vem mecanizando tudo, vem fazendo de forma muito automática, nós vamos, primeiramente, proporcionar aí um grande desemprego desses colaboradores que há anos vêm trabalhando nesta área. Com isso, a geração de renda, o desemprego, ela vai acabar sumindo dessa região. Então, nós temos que ter um porto forte, mas nós temos que também ter uma sociedade assistida e atendida. A sociedade extra que nasceu ali nas remediações, em consequência dessa ferramenta. Então, temos que buscar um ponto de equilíbrio, o governo do Estado, a sociedade, os operadores, né? Que é a iniciativa privada que faz as negociações para que esse porto movimente todas as mercadorias e com isso gerar uma economia local muito forte. E hoje temos uma economia muito forte nesses pontos. Então, nós não podemos deixar com que essa estabilidade que tem hoje seja jogada ao chão. Então, a nossa preocupação é manter um porto funcionando, manter uma sociedade também na questão social, ambiental. A comunidade do entorno, né, deputado? O entorno de todo esse equipamento se permaneça ali de forma bastante fortalecida. Então, a nossa preocupação é essa, para fazer com que não tenhamos uma desigualdade aí dos trabalhos que hoje vêm acontecendo e podem ser prejudicados de forma intensa, conforme o modelo adotado para a privatização desses equipamentos. Deputado, para quem está nos acompanhando aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, nosso canal no YouTube e também pelas rádios aí pelo Estado, a comissão mista, ela é montada por membros de diferentes comissões da Assembleia Legislativa e essa comissão fica acompanhando todo esse processo, é isso, né? Exatamente, por 60 dias, lógico, podem ser prorrogáveis por mais 60, mas essa comissão, ela nasce através de um requerimento de minha autoria, aprovada dentro da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e, posteriormente, nas outras comissões, se apresentam membros para a composição dessa comissão. Comissão ESC foi, a sugestão são sete membros, mas é lógico que isso tudo é flexível, né? Então, pode-se buscar aí, através do diálogo, uma comissão bem composta, no tamanho necessário para debater e conduzir esses trabalhos para fazer com que a sociedade, ela fique garantida da continuidade desse serviço, que são os nossos portos de Santa Catarina. Deputado Volney Weber, presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa, muito obrigada pela sua presença e volte sempre que desejar aqui a comunicação social da Assembleia Legislativa. Bom trabalho para o senhor. Obrigado igualmente, peço a Deus aí que sempre nos abençoe com muita paz, muita saúde e sabedoria para conduzir cada um os nossos trabalhos no dia a dia. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, deputado Volney Weber, pela participação aqui no Fala Deputado. E o Fala Deputado de hoje encerra por aqui. Você nos acompanha no canal do YouTube, nas redes sociais e também no site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Continue acompanhando aí a nossa programação, nos acompanhe nas redes sociais e até mais. Tchau. 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 Tchau.